Já vai acabar Se a gente vai vir com isso A gente vai vir aqui na minha chica Ah, então para a minha chica Hoje eu já sei se eu prossei aqui a dobrou a limpar Já vou pra minha chica Vou prossei aqui Eu vou prossei aqui Vou prossei aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.